Fala aí pessoal, beleza? Hoje aqui eu vim trazer pra vocês mais um tutorial, hoje eu vim trazer um tutorial muito foda, hoje eu vim trazer um tutorial aí pra vocês gerar o seu servidor de GTA V aí, do seu modo caseiro né, um servidor pirata, onde você pode hosteá-lo e qualquer amigo seu pode entrar, obviamente né, se você quiser. O tutorial é bem simples, temos aí dois arquivos, tanto o scripthook quanto a pasta do mod mesmo, vamos começar pelo scripthook que pra quem for somente acessar só vai precisar dessa pasta aqui, que no caso, não mentira tá, você não vai precisar só dessa pasta, eu já falei bosta né, mas de boa, você vai precisar das duas do mesmo jeito. Mas vamos começar com o scripthook, você vai abrir a pasta aqui que você vai extrair, vai copiar tudo que tem dentro dela, vai dentro da sua pasta do seu GTA V, no meu caso é da Steam, então eu vou pro caminho normal que é aqui. Chegou dentro dessa pasta aqui, onde tá o executável, você vai dar um colar, você vai dar um substituir, se você já tiver o mod aí né, se você não tiver não vai aparecer pra substituir. Agora o scripthook é que você já pode apagar, e vai extrair agora o GTA servidor. Extraiu a pasta de GTA, lembrando que vai tá tudo na descrição tá, os downloads, não pede nos comentários não, porque tem gente que não olha a descrição né, e vai pedir né. Você vai abrir a pasta, e aqui teremos cliente e server, vamos começar pelo cliente que é somente pra quem quer acessar. Você vai precisar copiar tudo, os scripts aqui, vai vir na pasta do seu GTA V de novo, vai vir aqui em script, vai dar um colar, e substituir. Lembrando, aqui você tá vendo que tá o 5, mas quando você fizer a primeira vez, vai tá assim, beleza. Então agora você vai dar, e desgrama, você vai lá pegar a porra do no cliente, vai dar um recortar, vai achar a pasta script dentro do seu GTA V, e vai dar um colar. Vai substituir somente o native, que é o único que vai ter aí pra substituir. Certo, se você só vai jogar no do seu amigo, pronto, agora é somente se você abrir o jogo, entrar no modo offline, apertar F9, pôr a porta do servidor que seu amigo vai te falar, o IP, e é só você entrar. Se tiver senha também, daí você coloca lá, que vai ter um menuzinho bem fácil de você mexer. Provavelmente deve tá tendo alguma foto aí, eu acho que tem uma foto aí, que é do criador do mod, de como que é. Lembrando, isso aqui não tem como te dar banimento no GTA Online, beleza, porque você nem passa a perna do GTA Online. Então, fechou. Agora é pra quem quer gerar o seu servidor, beleza, você vai abrir a pasta do servidor, e agora você vai configurar, que é essa pasta server. Aqui dentro, você vai vir em settings, vai abrir ele como bloco de notas, é um arquivo XML, né. Certo, aqui nesse começo você não vai alterar em nada, em nada. Aqui, você vai pôr o nome do seu servidor, vou pôr cada um de games, games gostosão, porque minha autoestima tá baixa, então vai isso mesmo. Máximo de players, aqui tá 16, você pode pôr, sei lá, 32, porra, 32, eu vou pôr só 4 mesmo. Em porta, porta aqui, colocaremos 30, 120, aqui, password protection, tá em false, que é não ter. Se você quiser, você põe em true, e aqui embaixo vai ser a senha. No caso aqui, eu vou pôr abacaxi com aides. Vou pôr tudo junto, com aides. Aqui embaixo é o modo de jogo, no caso eu só sei mexer nesse, então eu não posso falar muita coisa nessa parte, ok. Aqui em filtro, você pode adicionar uma linha de filtro, de script de filtro, que pode ser, sei lá, race mode. Mas daí, essa parte eu não sei mexer muito bem, e daí você vai ter que se aprofundar um pouco mais pra saber. Aqui tá pronto, 30, 120, e pode fechar. Aqui em banlist, agora você vai vir em abrir, se você quiser banir um IP, é só você vir aqui na frente e adicionar o IP da pessoa. 1, 2, caralhado, caralho, tudo com pontinho, né, dá espaço e adiciona o outro. Isso aqui é bem tranquilo. Aqui, onde você colocou essa porta, você vai ter que abrir ela no seu roteador. Eu vou fazer isso aqui agora, aí vai fazer um barulho, peraí. Ah, mas filha da puta pra caralho. Estoura o meu ouvido esse barulhinho. Tá, você vai entrar no seu roteador aí normal, né. O meu aqui, eu não sei porquê, ele demora 53 meses e 45 dias pra entrar, até ele ter coragem de entrar no... Porra, mano. Aí. Isso aqui eu vou salvar, deixa eu ver se tá certo ou tá certo. Tá certinho. Agora você vai entrar no seu roteador, quando ele quiser entrar, não sei se o seu é tão marrento. Aí ó, aqui no meu caso a minha senha não é admin, mas geralmente é admin, admin ou senha 0, 0, 0. Só se você ver atrás do seu roteador que geralmente tem a senha marcada. Agora você vai achar onde você cria virtual servidor no seu roteador. No meu caso em avançado, NAT, virtual server. Aqui eu já tinha criado um com uma outra porta porque eu fui uma anta, né. Aqui no caso você vai dar um adicionar. Vai vir em custos service. Vai por, sei lá, gta dos mamilos moles. É isso aí, moles. Sei lá. Aqui no caso, server ip address. Aqui tem um ponto, ó. Pra ter uma continuação, beleza? Então o que você vai fazer? Você vai abrir o seu cmd. cmd. Vai dar um enter. Aqui dentro você vai vir em ipconfig. E aqui onde você tem o seu endereço ipv4. Você vai ver o final dele, ok? 192.168.1.34. Agora você vem aqui e adiciona o seu 34 aqui. No caso, o meu 34. Você vai lá no seu arquivo e vê a sua porta. No meu caso é 30120. Você põe aqui. Põe aqui. Protocolo vai ser TCPUDP. Você vai dar um aplicar. Pode fechar aqui. Pode fechar aqui. GTA servidor. Executa como. Esqueci que ia fazer isso. Como administrador. E voilá. Seu servidor já está carregado. É só deixar isso aqui aberto e esperar as conexões. Você vai abrir o seu GTA. Vai por a porta. Vai por a senha. E vai entrar nele normal. O tutorial vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, por gentileza. Lembrando. O vídeo está em 1080p. Então deixe seu like com gosto aí. É isso aí. Falou e fui. Caso eu precisem de ajuda. É só comentar aí que eu falo. Beleza? É nóis. Pode fechar aqui. Obrigado.